Eu te amo Eu te amo Mais que tudo Mais que a vida Que há em mim Eu te amo E nada vence Esse amor Que não tem fim Eu te amo Pois trocastes O meu faro Pela cruz E é assim Que eu te amo Jesus Eu te amo Mais que um preso Anseia ver Toda luz Da liberdade E assim viver Eu te amo Mas que o malta Ama a pátria Que deixou Mas que o pobre Exilado Ama o chão Que o desprezou Eu te amo Mas que um preso Possa desejar a luz E é assim E é assim que eu Te amo Jesus Jesus E é assim que eu Aleluia! Eu te amo, mas que um preso anseia ver Por da luz, da liberdade e assim viver Eu te amo, mas que um malta ama a pátria que deixou Mas que um pobre exilado ama o chão que o desprezou Eu te amo, mas que um cego possa desejar a luz E é assim que eu te amo Jesus Eu te amo